Quando Deus fez o homem, quis fazer um vagolino que nunca tivesse fome E que tinha no destino nunca pegar no batente e viver forgadamente O homem era feliz enquanto Deus assim quis Mas depois pegou Adão e tirou uma costela, fez a mulher Desde então o homem trabalha pra ela Vai daí o homem reza pra Deus uma oração Se quiser tirar de mim alguma coisa de bom, que me tire o trabalho A mulher não Pogrécio, Pogrécio Eu sempre escutei falar Que o Pogrécio vem do trabalho Então amanhã cedo eu vou trabalhar Quanto tempo nós perdeu na boemia Sambando noite e dia, cortando uma rama sem parar Agora explicando o conselho da mulher Amanhã vou trabalhar Se Deus quiser Mas Deus não quer Pogrécio, Pogrécio Eu sempre escutei falar Eu sempre escutei falar Eu sempre escutei falar E o progresso vem do trabalho Então amanhã cedo eu vou trabalhar Pogrécio, Pogrécio, Pogrécio Quanto tempo nós perdeu na boemia Sambando noite e dia, cortando uma rama sem parar Agora explicando o conselho da mulher Amanhã vou trabalhar Se Deus quiser Mas Deus não quer E o para a abertura Pogrécio, Pogrécio